Vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Quero sentir o calor dessa noite de verão Beijar sua boca com força e cantar o meu novo baião Porque meu corpo se agita, levanta a poeira do chão Venha logo morena, morro do coração Mas vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Quando você se requebra, eu fico todo gelado Sinto você nos meus braços e danço de rosto colado Se tem alguém com você, fico todo sem jeito Vem lágrima no rosto e um sufoco no peito Mas vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Quando você se requebra, eu fico todo gelado Sinto você nos meus braços e danço de rosto colado Se tem alguém com você, fico todo sem jeito Vem lágrima no rosto e um sufoco no peito Mas vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Vem, 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 vem morena Vem, 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 vem dançar Menina do interior Nasceu, se criou, na simplicidade Deixou os pais lá na roça A velha choça e veio pra cidade Em busca de vida melhor Sem ver que o pior fosse acontecer Sem querer cair na ratoeira Mas de qualquer maneira precisa vencer Ela trabalha de garçonete Numa lanchonete de alto padrão Trabalhando com muito amor Seja como for pra ganhar o pão Não tem a quem pedir arrego Pensando no emprego Perde a razão Seu rosto tristonho sem brilho Pelo amor do filho do seu patrão Seu rosto tristonho sem brilho Pelo amor do filho do seu patrão Quando chega o Natal Ou o Carnaval Ela pega o trem Vai passear na roça Rever a choça e os velhos também Abraça mamãe e papai E diz que vai tudo muito bem Por um instante ela cala Pensa mas não fala do filho que vem Ela trabalha de garçonete Numa lanchonete de alto padrão Trabalhando com muito amor Seja como for pra ganhar o pão Não tem a quem pedir arrego Pensando no emprego e na proteção Mamãe, 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 mam Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Daqui pro meu Nordeste, é longe demais, o meu dinheiro é pouco, não dá nem pra passagem Mas se eu não for agora, vou esperar mais um pouco, até lá no fim do ano, já saí desse foco Mas se eu não for agora, vou esperar mais um pouco, até lá no fim do ano, já saí desse foco Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Mas ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Preciso dar um jeito, não posso viver assim, longe da minha família, não fica bem pra mim O compadre Severino vai lá no mês que vem, vou arrumar um dinheirinho e mandar para o meu bem Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Vou mandar dizer a ela, pra ter mais paciência E só venda o meu jumento, em caso de doença Faz também o meu abraço, do sincero nordestino Padre Cício, tome conta, da mulher e dos meninos Faz também o meu abraço, do sincero nordestino Padre Cício, tome conta, da mulher e dos meninos Mas ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Ei, Nordeste, ei, terra boa, gosto de você e não é à toa Parou um carro na esquina E alguém procurava o seu endereço Eu não sabia quem era, mas seu endereço eu não dei Preciso descobrir quem pode ser O dano do carro vermelho que a chapa eu vou dizer 4, 4, 2, 3, licenciado este mês Que procura o amor que eu tive uma vez 4, 4, 4, 2, 3, licenciado este mês Que procura o amor que eu tive uma vez Voltei pra casa pensando Quem poderia vir te procurar Mulher, estamos separados Sei que tem algo errado Não tente me enganar Preciso descobrir quem pode ser O dono do carro vermelho que a chapa eu vou dizer Preciso descobrir quem pode ser Preciso descobrir quem pode ser O dono do carro vermelho que a chapa eu vou dizer 4, 4, 2, 3, licenciado este mês Que procura o amor que eu tive uma vez 4, 4, 2, 3, licenciado este mês Que procura o amor que eu tive uma vez 4, 4, 2, 3, licenciado este mês Que procura o amor que eu tive uma vez 4, 4, 2, 3, licenciado este mês 5, 4, 3, licenciado este mês Que procura o amor que eu tive uma vez Que procura o amor que eu tive uma vez 5, 4, 3, licenciado este mês Em Pernambuco, onde o frevo é de lascar Seis tardeiras é popô, é convidado pra tocar E o chachado vai até o sol raiar E o povão se requebra, tendo a noite acabar Se é popô, na sanfona é o melhor Em Itaíba não existe outro igual No forró dança nego até sozinho E fica tudo certinho Se é popô é mesmo bom O seu forró começou em Pernambuco Atravessou a Bahia e passou o Ceará Rio de Janeiro, nem São Paulo da Garoa Zé Popô é gente boa Vai fazer o Brasil chachá Rio de Janeiro, nem São Paulo da Garoa Zé Popô é gente boa Vai fazer o Brasil chachá Zé Popô na sanfona é o melhor Em Itaíba não existe outro igual No forró dança nego até sozinho E fica tudo certinho Se é popô é mesmo bom O seu forró começou em Pernambuco Atravessou a Bahia e passou o Ceará Rio de Janeiro, nem São Paulo da Garoa Zé Popô é gente boa Vai fazer o Brasil chachá Rio de Janeiro, nem São Paulo da Garoa Zé Popô é gente boa Vai fazer o Brasil chachá Vai fazer o Brasil chachá Maria Helena, Maria Helena Por mais que eu tente não consigo te encontrar Maria Helena, Maria Helena Volte correndo pois aqui é seu lugar Você foi embora Você foi embora, nem me disse adeus O que faço agora, sem os beijos seus Vou ficar rezando dia e noite sem parar Vou pedir adeus e sei que Deus vai me ajudar Maria Helena, Maria Helena Por mais que eu tente não consigo te encontrar Maria Helena, Maria Helena Volte correndo pois aqui é seu lugar Vou tomar um gole de cachaça pura Pra ver se esqueço essa criatura Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo pra você voltar pra mim Se você não voltar eu vou quebrar o putiquim Maria Helena, Maria Helena Por mais que eu tente não consigo te encontrar Maria Helena, Maria Helena Volte correndo pois aqui é seu lugar Maria Helena, Maria Helena Maria Helena Por mais que eu tente não consigo te encontrar Maria Helena, Maria Helena Maria Helena Volte correndo pois aqui é seu lugar Vou tomar um gole de cachaça pura Pra ver se esqueço essa criatura Vou fazer de tudo pra você voltar pra mim Se você não voltar eu vou quebrar o putiquim Maria Helena, Maria Helena Por mais que eu tente não consigo te encontrar Maria Helena, Maria Helena Volte correndo pois aqui é seu lugar Maria Helena, Maria Helena Por mais que eu tente não consigo te encontrar Maria Helena, Maria Helena Maria Helena Você, bonita e tão pura Vai levando quem te ama a loucura Maria Helena, Maria Helena Você, que vive com a alma do diabo Nem pergunta se eu estou apaixonado Você não ama ninguém O seu corpo é um instrumento de amargura Você, já não sabe mais meu nome Basta ser somente homem Pra fazer sua vontade Música Mas eu ainda te amo Mulher sem classe E apesar da vida fácil Não consigo te esquecer Música 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 Você, só pensa em magoar Em nossa casa Em nossa casa Não pretende mais voltar Música Ainda me lembro Quando disse ser só minha Só ficou nossa filhinha Que você deixou do lar Música Mas eu ainda te amo Mulher sem classe E apesar da vida fácil Não consigo te esquecer Mas eu ainda te amo Mulher sem classe E apesar da vida fácil Não consigo te esquecer Música Mas eu ainda te amo Mulher sem classe E apesar da vida fácil Não consigo te esquecer Música 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 Minha Bahia Minha Bahia Minha Bahia Cheia de Enganos Minha Bahia De todos os santos São Salvador Que eu amo tanto Deixei a morena Na Bahia Me esperar Vim pra São Paulo Para a vida melhorar Mas senti saudade Tristeza também E eu chorei muito Longe do meu bem Meu coração Meu coração Não aguentava mais De viver tão distante assim Minha Bahia Minha Bahia Minha Bahia Minha Bahia Cheia de encantos Minha Bahia De todos os santos São Salvador Que eu amo tanto Bahia 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 Qual a amor de mim Bahia 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 De todos os anos, São Salvador que eu amo tanto Minha Bahia, minha Bahia, minha Bahia cheia de encantos Minha Bahia, de todos os anos, São Salvador que eu amo tanto São Salvador que eu amo tanto, minha Bahia que eu amo tanto Lá 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 la... Você vive me dizendo que não gosta mais de mim Que não sirvo pra você e que tudo está no fim Você critica meus defeitos, não vê minhas qualidades Você diz que eu já não presto, mas eu sei não é verdade Você diz que eu já não presto, mas eu sei não é verdade Muitas águas já rolaram, muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram, muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Reconheço não é fácil, uma vida em comum É difícil para nós, difícil pra qualquer um Mas meu bem, não se esqueça, você por isso já passou Disse adeus e foi embora, mas depois você voltou Disse adeus e foi embora, mas depois você voltou Muitas águas já rolaram, muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram, muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram, muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram, muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora, se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram, muitas águas vão rolar Olha a caatinga, veja a terra seca O açude está baixando, precisa de chover Minha mão está doendo, de tanto cavar Um poço tão fundo, e água não vai chegar Pai, pai, precisa de chover Pai, pai, precisa de chover Vamos fazer novena, lá na Santa Cruz Pedirá a Deus com muita fé, em nome de Jesus A noite vem a lua, vem pra clarear A caatinga seca, do meu Ceará Pai, pai, precisa de chover Pai, pai, precisa de chover Um pedido a Padre Cis, um pedido a Padre Cis Padre Cis do Juazeiro, é que pode me valer Somente o Padre Cis, é que pode entender Que no norte, já não choque, se choque vai doer Quando a água vem bastante, não posso me proteger Se a água então não vem, como é que eu vou viver Pai, pai, precisa de chover 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 Pai, pai, precisa de chover